Fala galera, hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês um vídeo um pouco diferente vou fazer um comparativo aí entre dois jogadores que vem se destacando muito em 2021 vou estar falando do Wesley do Palmeiras e do Ferreirinha do Grêmio vou tentar mostrar aí principalmente os pontos que eles têm em comum e o que eles têm de diferente um do outro pra você fazer uma avaliação aí pra caso você queira contratar um dos dois pra sua Master League são jogadores jovens né, então tem muito a evoluir aí ainda então na Master League fica muito bacana você ter esses jogadores assim no seu time basicamente o que eles têm em comum são que eles são jogadores de lado de campo principalmente ali atuando mais pelo lado esquerdo são jogadores velozes que tem um bom drible e eu vou tentar focar aqui no que eles têm de diferente principalmente pra você fazer uma avaliação de qual é melhor pro seu time pro seu estilo de jogo basicamente comparando um ao outro o Ferreirinha ele vai ter uma técnica melhor do que o Wesley ele tem um drible curto, melhor então assim se você joga num estilo de jogo que propõe por exemplo no Grêmio o estilo de jogo é ficar com a posse de bola né então assim tentar criar as jogadas então o Ferreirinha o diferencial dele é ter aquele drible curto pra furar essa marcação já o estilo de jogo do Palmeiras é de contra-ataque então assim o Wesley tem muito mais campo pra explorar toda a sua velocidade então isso favorece o estilo de jogo dele por exemplo se a gente pegasse o Ferreirinha e colocasse no Palmeiras e o Wesley colocasse no Grêmio de repente eles não teriam o mesmo desempenho por conta do estilo de jogo vou mostrar aqui o comparativo das habilidades na esquerda é o Ferreirinha e na direita é o Wesley como vocês podem ver o Ferreirinha ele tem mais habilidades ali como controle de bola, drible e condição firme então assim o drible ali no espaço curto o Ferreirinha leva vantagem porém quando a gente fala de explosão e velocidade é aí o grande diferencial do Wesley ele consegue chegar dentro da área do adversário com muito mais facilidade do que o Ferreirinha por exemplo, como o Palmeiras joga no contra-ataque então facilita pro Wesley essa corrida num espaço vazio então ele consegue chegar muito fácil dentro da área tanto que a maioria das suas finalizações ele tá dentro da área ou próximo ali a meia lua um ponto negativo aí que dos dois é que eles não tem um bom passe um passe rasteiro, um passe alto então assim é difícil vocês verem eles fazendo cruzamentos pros atacantes eles tentam ali a jogada curta pra fazer aquela finalização chapada né que é uma característica que eles tem em comum cortar pro meio e fazer aquele chute que a gente usa ali o famoso L2 aquele chute com L2 aí pra quem joga já tá acostumado então assim se você joga num estilo que propõe o jogo o adversário tá mais fechadinho eu te indico o Ferreirinha agora se você joga num estilo mais de contra-ataque que precisa de mais espaço eu te indicaria o Wesley nas Master Leagues que eu jogo eu sempre tento propor o jogo então assim se eu tivesse que optar entre o Ferreirinha ou o Wesley eu escolheria o Ferreirinha obviamente que a gente tem que ver toda aquela questão salarial o pagamento da contratação e tudo mais mas se eu por exemplo já tivesse na Série A com um dinheiro bacana eu investiria minha grana no Ferreirinha não que o Wesley seja ruim é mais pela questão do estilo de jogo se você joga no contra-ataque buscando um espaço vai no Wesley cara vai ser melhor pra você então basicamente é isso eles são jogadores aí rápidos, velozes não tem muito drible na questão defensiva como o Palmeiras joga no contra-ataque então o Wesley volta muito mais pra ajudar do que o Ferreirinha então tem essa questão também são jogadores jovens então tem muito a evoluir aí na Master e acredito que eles irão ajudar bastante o seu time bom é isso galera essa é a comparação aí entre o Wesley e o Ferreirinha se vocês gostaram desse tipo de vídeo quer que eu traga um comparativo entre outros jogadores de outras posições deixa o seu like agora se você não gostou desse vídeo deixa o dislike pra eu saber que você também não gostou e aí eu vou tentar trazer um conteúdo diferente beleza rapaziada espero ter ajudado aí fiquem todos com Deus e um abraço